Eu sou advogada, professora e empreendedora, tenho dois escritórios de advocacia e promovo cursos online e presenciais dentro da área de prática jurídica. Eu sempre achei que era uma pessoa visionária e empreendedora, mas o Empretec foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu pude perceber competências que eu precisava desenvolver e habilidades que eu precisava ter para levar os meus negócios a outro nível. Depois que eu terminei o seminário Empretec, eu abri mais um escritório de advocacia, estou em fase de implantação de uma empresa para promover cursos e tenho certeza que o Empretec me levou sim a alavancar os meus negócios. Lá eu pude conhecer pessoas diferentes, de profissões diferentes e essa interação foi muito valiosa e eu recomendo para todas as pessoas que quiserem fazer, profissionais autônomos, liberais, gente que trabalha em empresa, para todo mundo, com certeza o Empretec tem o que acrescentar na vida de cada um de vocês. Empretec tem o que acrescentar na vida de cada um de vocês.